Salve, salve galera! Que é o Manuil com mais um vídeo. Tudo beleza? E aí, montar um grupo fechado ou um grupo mesclado, misturado, de marcas diferentes? Você tem essa dúvida? Recentemente eu estive na oficina do Ricardo, inscrito aqui do canal. Um abraço, Ricardo! Nesse dia foi um dia bem produtivo, a gente conversou bastante, tirei muitas dúvidas com ele. E uma delas foi essa, de montar um grupo fechado ou misturar as marcas, os modelos da relação. Bem galera, a gente estava conversando lá que o ideal seria a gente montar um grupo fechado, tá pessoal? Por quê? O grupo fechado, ele já foi projetado, ele já foi analisado, já foi testado, para ele funcionar o conjunto todo, o cassete, a corrente, o câmbio, o passador, o pé de vela, tudo. Inclusive, tem um detalhe muito importante sobre isso, que seria as indexações aqui, ó, das engrenagens. Dá para vocês perceberem que aqui tem como se fosse esse detalhe, aqui nas engrenagens do cassete. Isso aqui ajuda as marchas entrarem, né, quando você passa as marchas. O que que acontece? Cada grupo, cada marca, tem um tipo de indexação. E com isso, o conjunto todo foi projetado para funcionar certinho, né, com as indexações certas. Então, quando a gente coloca cassete de uma marca, corrente de outra, câmbio também de outra, foge um pouco do padrão na qual ela foi projetada, né, foi desenhada para funcionar. Ah, Will, eu tenho um grupo mesclado aqui, funciona perfeitamente, comigo está de boa. Eu sei o que você está falando, não sei não, né? Então, pessoal, vai funcionar, entendeu? Porém, não vai funcionar com perfeição, certo? Vai entrar as marchas, você vai conseguir pedalar de boa. Porém, você não vai estar usufruindo 100% do que aquele produto pode te oferecer. Por exemplo, eu estou aqui com um pé de vela da Absolut, uma coroa da Deca, escorrente da PIC, cassete da Absolut, câmbio SRAM, passador SRAM, movimento central Shimano. Então, está tudo misturado aqui. Funciona? Funciona, beleza. Eu consigo andar tranquilamente, passo as marchas, beleza. Porém, se eu tivesse um grupo fechadinho, tudo certinho, funcionaria ainda melhor. Então, isso que eu quero dizer para vocês, vai conseguir usar? Vai. Porém, não 100% do que aquele produto pode te oferecer. Então, a dica é, se você puder, tiver condições de comprar um grupo fechado, compre. Porque aí você vai ter uma experiência a nível máximo com o produto que você está usando. Caso não dê para você comprar um grupo fechado, tranquilo, tenta ver as compatibilidades. Muitas vezes você vai encontrar cassetes compatíveis com SRAM, compatível com Shimano. Bem, galerinha, eu sigo minha recuperação aqui da minha mão, beleza. Ainda não está 100%, estou me cuidando, estou tentando fazer o mínimo de esforço possível. Não atrapalhar minha recuperação. Para quem não sabe, eu fraturei a mão. Vou deixar um link aí no card para vocês verem o vídeo. Eu vou explicando como que aconteceu, onde eu quebrei também. Mas, se Deus quiser, em breve eu vou estar bem para a gente continuar nossos giros, beleza. E testar nossos equipamentos, tem muita novidade também, que inclusive está guardadinha ali. Em breve eu solto aí para vocês, fechou. Então é nóis galera, obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima, valeu.